Mais de 3 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer em Santa Catarina neste ano. O cenário preocupa e exige mais atenção. A prevenção é uma das armas na luta contra a doença. No entanto, a ciência tem investido pesado em estudos que resultaram em novos remédios que ajudam a melhorar a vida dos pacientes. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Saiba qual o perfil dos deputados que vão compor a Assembleia Legislativa. TSE e TRE anunciam regras para o segundo turno das eleições. E ainda a indústria cresce quase 2% em julho. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Começamos a edição de hoje apresentando um estreante na Assembleia Legislativa que traz como bandeira a agroecologia. É o deputado eleito Marquito. Nós estamos aqui com o vereador de Florianópolis, Marcos José de Abreu, o Marquito, que se elegeu pela primeira vez deputado estadual com 40.329 votos. Qual a sua expectativa para esse seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa? Então, a nossa expectativa é bem positiva. A gente tem a vontade de implementar o mandato agroecológico aqui na Assembleia Legislativa para trabalhar com toda a população de Santa Catarina, para trabalhar por ecologia e justiça social. A gente tem uma bandeira bem demarcada, que é a questão ambiental, a questão social. E a gente quer imprimir essa bandeira porque a gente sabe que tem necessidade de um mandato como esse para todo o Estado de Santa Catarina. Quais as prioridades nesse segmento, na sua opinião, hoje? Hoje, a gente quer trabalhar muito com as 2.200 famílias que produzem de forma agroecológica e orgânica no Estado. Também trabalhar muito com a população que mais precisa, as pessoas que não têm teto, que não têm comida, as pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional no Estado, com os artistas que hoje vivem com dificuldades. Então, pensar muito no setor cultural. A gente pretende trabalhar muitas pautas junto com a juventude, que foi um grupo fortíssimo que conseguiu alcançar esses 40.329 votos. Então, a nossa pauta é bem diversificada, mas ela está bem definida sobre a ecologia e a justiça social. E o senhor pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória política e também a sua carreira profissional, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da sua vida? Legal. Eu sou natural aqui de Florianópolis, sou engenheiro agrônomo de formação, também sou mestre em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei por alguns anos, mais de 10 anos como engenheiro agrônomo no CEPAGRO, que é uma ONG, de mais de 30 anos de existência. Fui presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Santa Catarina por duas gestões. Fui eleito vereador em 2016, aqui na Câmara Municipal, sendo o segundo mais votado daquela eleição. E fui reeleito vereador em 2020, como o mais votado da cidade de Florianópolis. Como vereador, a gente aprovou leis muito importantes, como a lei da compostagem, da zona livre de agrotóxicos, dos direitos da natureza, da proteção das abelhas nativas sem ferrão, dos defensores dos direitos humanos, da segurança alimentar, a lei da política municipal de economia solidária, dentre outras que a gente tem aprovado ali na Câmara. Então, a gente quer imprimir esse mandato, que foi um grande sucesso em Florianópolis, agora para todo o estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pela sua entrevista. Estamos aqui, então, conversamos agora com o deputado eleito Marquito, que estará no Parlamento catarinense a partir de 1º de fevereiro. Santa Catarina teve crescimento no setor industrial. Em julho, o volume chegou perto de 2%. A indústria de Santa Catarina teve crescimento acima da média nacional neste ano. Segundo dados da Fiesc, o mês de julho registrou aumento de 1,9% em comparação ao mês anterior. Isso representa a quarta expansão consecutiva. No período, o estado ficou atrás apenas de Pará e do Mato Grosso. Isso representa diferentes fatores. O primeiro deles é um reflexo da atividade econômica brasileira, que vem mostrando uma recuperação acima do esperado. Nesse primeiro semestre de 2022, a atividade econômica brasileira foi guiada principalmente pelo aumento no consumo das famílias e também por um crescimento no aumento dos investimentos. E o setor industrial de Santa Catarina acaba sendo protagonista para dar apoio para esse crescimento. Outro ponto importante é também parte das demandas que a gente sempre tem para o final de ano e também alguns eventos globais, como por exemplo a própria Copa do Mundo, que estimula alguns setores específicos. Os setores de máquinas e equipamentos, produtos de borracha, material plástico e de veículos puxaram o desempenho da economia catarinense. Acho que é importante destacar papel e celulose, que é uma atividade que está aí dentro da parte, desde a embalagens até a parte de papéis da indústria de produtos de cervejas, por exemplo, e também o próprio setor automotivo, que vem sofrendo muito desde 2020 por conta da pandemia, mas que em 2022 vem mostrando uma recuperação mais acelerada, tendo em vista a retomada do fluxo de pessoas nos centros urbanos e também a retomada da economia de uma forma geral. Essa elevação do setor industrial traz outra consequência positiva. O aumento da atividade industrial propiciou o crescimento do número de trabalhos, com mais de 22 mil vagas criadas no Estado. O Estado hoje já está vivendo uma situação de pleno emprego, mas a cada novo mês atualizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a gente continua vendo a atividade econômica de Santa Catarina abrindo novos postos de trabalho. Então isso corrobora exatamente com o cenário mais positivo para a economia do Estado e naturalmente para a manutenção e crescimento da renda da população catarinense. A seguir, quais são as regras para o segundo turno das eleições? Já estamos de volta. Daqui 20 dias, os brasileiros voltam às urnas. Aqui em Santa Catarina, ainda segue a disputa pelo governo do Estado. Mas quais seriam as regras? Santa Catarina tem mais de 5 milhões e 400 mil eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda, em geral, já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Continua proibida a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer a restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de um oitavo da página de jornal padrão e de um quarto da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até às 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também o de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à justiça eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esses candidatos legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos. Agora vamos conhecer mais um deputado que foi eleito para o primeiro mandato aqui na Alesc. É o empresário e ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Estamos aqui com o Antídio Lunelli, que foi eleito para a próxima legislatura aqui na Assembleia Legislativa, com 74.500 votos. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a expectativa, então, para esse mandato que começa no ano que vem. Bem, primeiramente, eu quero agradecer imensamente essa expressiva votação que nós recebemos em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. E a expectativa é de muito trabalho, de colaboração, para transformarmos ainda o nosso querido Estado de Santa Catarina em um Estado muito melhor. Então, tudo aquilo que for de bom para a nossa população, para os nossos empreendedores, para quem gera emprego e renda, para realmente conseguirmos fazer um Estado mais leve, mais simples, um Estado que consiga entregar mais para a nossa população, nós estaremos sempre juntos e presentes, né? E também ajudando a fiscalizar e fazendo os bons projetos também que tanto se faz necessário para o nosso querido Estado de Santa Catarina. Você está falando de bons projetos, né? Tem algumas áreas que deverão ser mais por eminentes aí nesse seu mandato? Ah, naturalmente. Nós temos, por exemplo, que nem algumas demandas do agronegócio, né? Nós temos algumas, eu diria assim, algumas leis que estão muito ultrapassadas que nós deveremos de rever, né? Então, isso tudo nós faremos com muita dedicação e principalmente para procurarmos atualizar, né? Para a realidade que nós vivemos hoje, né? No ano nosso de 2023. É uma das nossas metas que faremos. E assim também, seja no comércio, seja na indústria, né? Seja na questão, por exemplo, dos impostos hoje, que nós temos uma carga tributária bastante pesada, né? E procurar fazer com que ela seja mais simplificada e com que ela renda mais também para o Estado e para que possamos ter uma entrega muito melhor. Tid, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória até chegar aqui no Parlamento catarinense. Bem, nós somos de uma família muito simples, de agricultores, criado na roça. Estive lá até na minha juventude. Depois, mais tarde, também eu fui empregado. Então, iniciamos a nossa empresa, que hoje completará agora, dia 1º de outubro, 41 anos. Uma empresa hoje que tem mais de 5.200 colaboradores, com 10 unidades no Brasil. E depois fomos dar a nossa contribuição participando da administração pública do nosso município de Jaraguá do Sul, procurando e levando gestão todos os dias, né? Para a administração pública municipal. O setor público é totalmente diferente da iniciativa privada. Mas nós provamos e mostramos que nós conseguimos muito mais, até com menos, né? E nós fizemos esta grande transformação, onde que fizemos alteração de 180 projetos, 187 leis, tornando com que Jaraguá do Sul se tornasse mais leve, né? Jaraguá do Sul, nos últimos tempos, que já foi, inclusive, a terceira economia do Estado de Santa Catarina, ela foi se fechando, se fechando, se fechando. E nós fomos espantando os investidores e a queda na nossa receita do município foi tão grande, para que os senhores tenham ideia, quando chegamos em um momento bastante difícil, inclusive com saldo negativo na ordem de 25 milhões de reais, onde que teríamos até dificuldades para fazer a folha de pagamento dos nossos servidores. Fizemos um grande governo, um governo exitoso, com obras, com entregas, né? E continuamos nessa batida, passamos o governo agora para o nosso vice, Jair Franzner, para que pudéssemos, então, concorrer a uma vaga aqui na Lesc, contribuindo também para que a gente pudesse melhorar, né? E trabalhar pelo bem de todo o Estado de Santa Catarina. Ok, muito obrigada pelas palavras. Então, esse foi Antídio Lunelli, que a partir de 2023, estará deputado aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa sorte aos eleitos. Depois do intervalo, você vai saber onde são, qual região representam os deputados que vão compor a nova legislatura. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e com uma curiosidade sobre os futuros deputados estaduais. Você sabe de onde são, qual profissão, idade ou o que defendem? Pois é. Conheça um pouco do perfil dos parlamentares que vão ocupar uma cadeira no ano que vem. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no Parlamento. Conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no Parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita, Ana Campagnolo, seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. A ciência tem sido grande aliada no combate a doenças graves. O câncer é um problema que afronta toda a medicina. Mesmo assim, o avanço da farmacologia ajuda no combate. Nesse mês de outubro, um dos desafios ainda é discutir a importância da prevenção. As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano, 3.370 moradoras do estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O outubro rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem em busca, não querem saber sobre. Mas, infelizmente, como eu comentei, o câncer não escolhe ninguém. Quando ele tem que vir a uma modificação celular, ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa ou com você ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. Uma rotina necessária, mesmo na ausência de sintomas. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida. E se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metastática, mas existe qualidade de vida. Graziele descobriu o câncer em 2011 com um diagnóstico médico que estimava sua expectativa de vida em seis meses. Encontrou no filho, que na época tinha quatro anos, a força para lutar pela vida. E se tornou exemplo para quem segue na luta para se curar do câncer. Eu queria fazer daqueles seis meses de vida os seis meses mais importantes da minha vida. E eu queria deixar uma marca registrada na vida dele, porque ele teria quatro anos e ele ia crescer sem uma mãe. Mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles seis meses de vida. E daí depois eu fui acolhida. A minha família foi maravilhosa, meu esposo foi maravilhoso. Então eles formaram essa rede de apoio. Eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer, que a morte não tinha hora e data marcada como eu imaginei. E fui passando por todas as situações, fui sobrevivendo a cada momento. E depois, com o acolhimento dos profissionais, com o atendimento psicológico, bons esclarecimentos, eu fui vendo que existia vida além do câncer. Superação. As propriedades que já são destaque na produção de leite de ovinos, agora abrem as portas para o turismo de experiência na região de Lajeado Grande. É a Rota da Ovelha. O pequeno município de Lajeado Grande, com cerca de 1.500 habitantes e que fica a menos de 40 quilômetros de Chapecó, no oeste catarinense, tem a economia baseada no agronegócio. Surge agora a perspectiva de uma alternativa econômica, o turismo. Além da produção de ovinos e caprinos para abate ou para produção de leite ou para produção de lã ou derivados dessa cadeia, hoje o turismo também se integra como uma alternativa de fortalecimento ou de oportunidade de geração de renda. A região é destaque na produção de leite de ovinos. E a Rota da Ovelha nasce da própria identidade da região de Lajeado Grande, com a aposta no turismo de experiência impulsionado pela iniciativa de produtores rurais. O tema dessa atração tem a ver com o universo da produção, na criação, no processamento, na degustação, na oportunidade que as pessoas têm de conhecer esta atividade da ovinocultura de leite, que é um processo que foi iniciado há algum tempo. As propriedades rurais abrem as portas para um novo momento. Você vai ter a experiência de conhecer como é que são produzidos esses animais, como é que são produzidos, como é que são, enfim, a questão de bem-estar animal, a questão da coleta do leite, do processamento do leite, da produção de derivados, sejam iogurtes, queijos, doces, enfim, né? Tá aí então. E hoje, às 9 horas da noite, eu quero convidar você a acompanhar o programa Nossa Saúde, que traz um tema bem atual, a telesaúde. Você acompanha às 9 horas da noite, o programa estreou às 7 e meia da manhã. O Jornal do Parlamento fica por aqui, outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde, ótima semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho